E aí pessoal, tudo bem com vocês, Leozinho de novo aqui na área novamente pra mais um react Se você gosta de react, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like, mano Que ajuda pra caralho, tá ligado? Se você deixando um like e comentando alguma coisa, esse vídeo aqui vai chegar pra mais gente e vai tá me ajudando, beleza? Então, deixa o like aí no vídeo aí e comenta alguma coisa, mano Eu sempre leio e respondo, tá ligado? Então comenta alguma coisa A gente vai estar vendo aqui o rap do DocDoc Literary Club do Papairo na Batata Eu tava lembrando desse jogo hoje, tá ligado? Eu joguei ele e me apaixonei pelo jogo É muito bom a música que a Mônica canta na ending do jogo, tá ligado? Nos créditos vai passando e ela cantando Mano, eu tenho certeza que o Papairo no beat, o Iron Master no caso, né? Que é o Iron Master que faz o beat Vai fazer alguma coisa relacionada à trilha sonora do jogo Porque é sensacional a trilha sonora E eu tô curioso, mano Se torna membro aqui do canal, você pode se tornar um membro E me pede qualquer react, tá ligado? Eu exclusivamente vou gravar o react pra você E vou... E vou, mano Então, seja membro Seja membro aí E é nóis Vamos ver aqui então Rap do DocDoc Literary Club 3, 2, 1 Foi Você só pode escolher uma Aí, ó Já falei, ó Já começou, já Já deu aquele comecinho, tá ligado? Já deu aquele comecinho Do, 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 do jogo Ah, vai cantar mais de uma pessoa Já gostei, mano Yuri vai fazer a... Não, a Sherry vai fazer a Yuri Orfali vai fazer a Mônica Que, pra mim, é a melhor de todas Mais um dia normal Eu consegui dormir por toda noite Tenho que me arrumar pra escola Eu vou caminhar e Espera aí Ah, é minha amiga Sayori Você quer participar? Pode me ajudar No clube de literatura sobre... Mano, eu já tô até vendo, tá ligado? Isso aqui vai ficar perturbador do nada, mano Tá muito fofinho, tá ligado? Vice-presidente Eu não gosto de ler Só conheço você Vou ter bolinhos Porque você é tão insistente Vou te apresentar pra todo o clube A presidente Mônica, Yuri e Natsuki Eu que fiz os bolinhos A Natsuki é demais Porque me sinto deixada pra trás Tudo é tão bom Eu já tô agoniado, já Só pode escolher uma A vida é dancer demais Perfeita como a leitura Eu posso até apagar Falei por participar Do clube de literatura Quando eu joguei, eu escolhi a Sayori primeiro, tá ligado? Aí ela meio... Mano... É porque a Sayori, ela é a mais devota a você, digamos assim, tá ligado? Ela é muito fofinha Aí depois é a Mônica Que faz aquela estraga o todo, mano Tá louco? É um dia normal Só que me senti mal enquanto dormia Tenho que me arrumar pra escola Eu vou caminhar Sozinho como todo dia Quero entrar pro meu clube Queria tanto... Mano, eu queria ter que contar a história pra vocês, mano É sério mesmo Vocês acreditam que eu tentei craquear esse jogo Que é de graça, mano? Eu lembro quando a galera tava todo mundo falando Eu falei, mano, esse jogo parece ser bom, mano Aí eu procurei no Google Vamos craquear, doc doc literal Vai ter um comentário do cara aí, mano Cês são um nojento mesmo, bicho Cês querem craquear... Cês querem até pirar ter um jogo grátis? Eu falei, caralho, nem fudendo que é grátis, mano Fiquei com vergonha Quanto que estivesse lá Você pode me ajudar Eu sou a presidente Por que você é tão insistente? Essa é Yuri Oi Inosuke E aí? São só vocês? Sim, somos apenas três Você gostou do clube? E da gente também Tudo está estranho Eu sinto falta de alguém Você quer ajudar? Podemos cozinhar Ou juntos podemos enfeitar E são tão diferentes Tem alguma coisa errada Uma história quebrada Mas ainda é afiado Muito psicodélico, mano A decisão é sua Você só pode escolher uma Eu tenho medo do meu pai Isso parece até loucura Eu posso até apagar E novos sonhos criar No clube de ideado Olha só a Yuri ali toda bugada, mano Esquisito, não? Espera aí Mônica, eu já te encontrei Só a Mônica Comigo Só a Mônica Tem algo tão diferente Só a Mônica Exato Só que no jogo Era apenas Mônica, né? Só a Mônica Pra sempre Eu alterei o jogo Pra deletar As outras garotas Juntos Vamos ficar Não vai me deletar Mano Você tem que ir amar Não vai me deletar Não vai me deletar Não vai me deletar Mas um dia normal Não tem ninguém agora Eu tive pesadelos Essa noite Tenho que me arrumar E eu quero muito encontrar Espera aí É minha amiga Tudo é tão confuso Ainda posso ter você A decisão é sua Você só pode escolher uma A vida é dancer demais Perfeita como uma leitura Só a Sayori No clube de literatura É uma personagem bugana, mano Oh Mano Meu Deus Esse pianinho, mano Pelo amor de Deus Ah, mano Eu achei que ia ter Uma referência ao jogo Tá ligado Em questão da música Da Mônica Alguma coisa A ver com a letra Alguma coisa A ver com a letra Mano Ficou muito bom, mano Caralho Eu achei que ia ser Uma negócio mais psicodélica Do que foi, tá ligado Eu jurava que ia ser Algo mais anormal Do que isso daqui Mas ficou bom, mano Ficou bom pra caralho, mano A Sayori é um neném, mano Mas se a Mônica É apaixonante Não dá, mano Não dá, não Mano A primeira vez Quando você encontra A Sayori morta Tá ligado Entrei em choque Meu parceiro Meu amigo Foi um jogo mal fofinho Eu falei Ah, mas vou jogar Smart não Vou jogar Smart não Precisa que não A mina morre Eu falei Porra E agora? E agora? Mas era isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado Do reactzinho Se inscrevam no canal Para mais react Deixa o like Comentem alguma coisa Comenta o que foi O que vocês acharam do jogo Quando vocês jogaram a primeira vez E se vocês conheciam o jogo Ou não, mano Tamo junto Valeu, falou E é nóis Fui